Bom dia a todos, vamos para o nosso devocional de hoje, aqui no Salmos 84, versículo 3. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de chuva, uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Nós sabemos que o vale de Baca era um lugar onde arde, lugar de lágrima, lugar de sofrimento, mas ao mesmo tempo nós podemos cavar os nossos poços e as nossas lágrimas, podemos chorar bálsamos, que pode ter um perfume agradável. Como transformar os nossos vales de Baca em fontes cheias, em tanques cheios? Em primeiro lugar, nós podemos continuar andando na presença de Deus, aqui no versículo 2, 3 e 4 do Salmos 84. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu. Bem-aventurado o que habita na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Em primeiro lugar, nós vimos que nós devemos continuar na presença de Deus, passando pelo Vardo de Baca. Em segundo lugar, nós podemos estar dispostos para ser transformados pelo agir de Deus, aqui no versículo 5 a 8. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está nos caminhos plantados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte e a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus, Senhor Deus dos exércitos. Escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Passando pelo vale de Baca, nós podemos continuar andando na presença de Deus. Nós podemos estar dispostos para ser transformados pelo agir de Deus. Em terceiro lugar, estar dispostos a não habitar nas tendas dos ímpios do mundo. No versículo que de 9 a 12. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia dos teus atos do que mil. Eu preferia estar na porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Que nós possamos transformar as nossas lágrimas em bálsamo, quando passamos pelo vale de Baca. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.